Olá a todos e bem-vindos às lives de hoje. Hoje é sábado e tem live para você curtir aqui no YouTube. Se faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários. Sem mais enrolação, confira agora as lives de hoje, que vai rolar aqui no YouTube. Confira! E às 14h teremos uma super live com Rick e Reni, às 14h, aqui no YouTube. E aí, vai perder essa super live? Deixa aí nos comentários qual é a sua melhor live de hoje. Então, vamos conferir a próxima live. Também teremos a live com Pedro Altério e também Pedro Via Fora. A live Feste Verão, às 19h também, aqui no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje. Comenta aí qual é a melhor live. Também teremos a doitada com DJ Márcio Fernandes, às 19h também, aqui no YouTube. Vamos para a próxima. Também teremos a live com DJ Skip. Live com DJ Skip, aqui no YouTube, às 21h30, com DJ Skip. Fira a próxima. Também teremos DJ G-Sample, aqui no YouTube, às 19h com DJ G-Sample. E aí, faltou alguma live? Se acha que faltou alguma live, comenta aí, deixa aí nos comentários com o nome do artista, que é para todo mundo ficar sabendo. Se você chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva-se aí no nosso canal e também deixe seu like para fortalecer o nosso canal. E também se inscreva-se e ative o sininho para sempre passar um vídeo e você não perder as notificações. E também seja membro aí no meu canal e também me segue lá no Instagram, Juninho Divulgações, para você ficar por dentro de todas as novidades. Sejam muito bem-vindos e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.